A NET TV a cabo terá de tirar do ar seu canal NET Cidades, que exibe programas locais em todo o Brasil. Aqui em Santa Maria é o canal 26 e exibe programas como O Azar na Noite, Closed by Michele Torico e Carpe Diem. Desde setembro de 2012, quando a lei do cabo foi aprovada, a NET vem operando o canal de forma ilegal, segundo a Ancine e o Ministério Público Federal, que exigiu que a operadora devolva R$ 223 milhões que teria recebido pelo aluguel dos espaços desde 2012. Os canais teriam de sair do ar no final de setembro agora, mas a NET entrou com um recurso na Ancine e tenta adiar o fim do NET Cidades, até para ganhar tempo de viabilizar uma alternativa. A saída será que outra empresa ou produtora de vídeo assuma a responsabilidade por esse canal, que passará a ter outro nome. E essa empresa então negociará os espaços com os apresentadores locais para que eles sigam transmitindo seus programas aqui na cidade. Mas o problema é que não se sabe quanto tempo levará para que essa outra empresa assuma o canal. Obrigado. 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 Obrigado.